Música Luz os sentimentos unidos Cheios da mesma alegria Digamos o que novas vozes Aonde vem só a harmonia Brilha no céu estrelado No prozeiro a conselhação O rei, brilha mais na terra De Maria do Senhor O rei, brilha mais na terra De Maria do Senhor Faltimos a consapel Do Cristo Vem com os tribores Daquele que excede a todos Digamos o que novas vozes Brilha no céu estrelado No prozeiro a conselhação O rei, brilha mais na terra De Maria do Senhor O rei, brilha mais na terra Terra de Maria A do Senhor Doce, virgem, protomemos A aventura O rei, brilha mais na terra Sendoager, no céu estrelado O rei, brilha mais na terra Sejam pais na terra O rei, brilha mais na terra Brilha mais na terra Porém, brilha mais na terra de Maria Conceição, porém, brilha mais na terra de Maria Conceição.